Muito bem, agora é na marca penal, hein? O Bahia venceu no primeiro jogo a equipe do São Camilo 2x0, se classificou para a final Trairagem e ABB de Quaraci ficaram no empate de 0x0 no tempo normal Agora vão para as cobranças de penalidades Quem começa é o Léo Tripa batendo pela equipe do Trairagem No gol, o goleiro... Robes Léo Tripa correu, bateu para fora Léo Tripa isolou, o que é que é isso, garoto? Jogou longe O goleirão, camiseta de número 80, o Jackson Na experiência, acabou intimidando o Léo Tripa Sai na frente a equipe da ABB de Quaraci Quem vai para a batida é o Luciano, hein? Fez uma grande partida jogando na zaga Marcando ali o Reinaldinho, chegando até a se estranhar E agora tem a oportunidade de colocar a ABB de Quaraci na frente Lembrando que o Bahia de Uruçuca já está na final Aguardando o vencedor dessa partida Vai para a batida o Luciano, camiseta de número 11 No centro do gol, o goleiro Edson Edson é pegador de pênalti Luciano toma boa distância Mãos na cintura Correu o Luciano, bateu, guardou! Abre o placar para a equipe da ABB 1x0 nas cobranças E vai para a batida agora é o Danilo Jorge, o popular minhoca É a responsabilidade de fazer para empatar E torcer aí para que o Edson pegue ou o jogador do ABB jogue para fora É a segunda penalidade para a equipe do Trairagem 0x0 no tempo normal Conhecendo assim o finalista Que vai disputar com o Bahia domingo que vem Com transmissão ao vivo da TV ABN Minhoca toma pouca distância Correu Minhoca, bateu, guardou! Bola de segurança no centro do gol Empata 1x1 Só que o Trairagem com duas cobranças Quem vai para a batida agora é o Clício O Clício O pessoal do Trairagem questionando O Clício está no banco Só que o pessoal Impressão que não vale nada, né? Jogadores vão ter que sair dali Vai para o meio do campo Só pode ficar dentro de campo os que terminaram o jogo Mas o Trairagem está com todo mundo dentro de campo Vou virar aqui para vocês verem O time de Guaraci queria ir para lá Disseram que não O Trairagem está todo mundo por aqui Vamos ver aí o que vai ser feito O Trairagem está no seu banco de reserva Tanta coisinha que não faz nem questão Mas vamos lá É só sair do banco e vir para cá Vamos lá Vai para a segunda batida pelo time da ABB de Guaraci O Clício O Clício tem três gols na competição Marcou no empate contra a equipe do São Camilo Estava perdendo o gol do João Pedro Ele empatou E fez dois gols na vitória sobre a equipe do Percateiro E vai para a batida agora E vai para a batida é o Clício Se fazer coloca mais uma vez na frente A equipe da ABB de Guaraci com dois a um Segunda cobrança A autoreza correu centro ali Vai o Clício Bateu Bola num canto O goleiro no outro Sai mais uma vez na frente Clício 2 a 1 para a equipe da ABB Lembrando que o Leo Tripa abriu a cobrança para o Trairagem Jogou longe Agora é ele O Alex O popular Peluco O pai do Riquelme O garoto que está lá na base do América de Minas Peluco experiente Vai para a batida O goleirão Jackson no centro do gol Vai autorizar a Lama Moreira Peluco tem que fazer Trairagem está em desvantagem Demorou Peluco Correu lentamente Jackson parado Peluco bateu e Jackson pegou Está difícil para o Trairagem A segunda perdida em três Se a equipe do Guaraci fizer com o Mica Estará classificada A final então será Bahia de Uruçuca E a equipe da ABB de Guaraci Trairagem perde duas cobranças em três O Leo Tripa e o Peluco Só o Minhoca fez Luciano e Clício fizeram para a equipe Da ABB de Guaraci Mica experiente Com a responsabilidade de fechar A contagem favorável à sua equipe Se fizer está na final E vai ser uma grande final Correu Mica Bateu Edson foi Mas ela entrou 3 a 1 no placar O Trairagem O Trairagem ainda tem chance É isso? É, tem chance Porque perdeu duas Se o Uruçuca perder Aqui Tial São cinco cobranças Se fosse três Já estaria definida Cinco cobranças Então o Trairagem ainda tem uma chance O Trairagem agora tem que fazer Os dois pênaltis que restam E torcer Para Guaraci perder os dois Que tem para bater Está difícil Mas Enquanto a vida é esperança Udsu na batida Experiente Udsu Contra o goleirão Jackson Que pegou a cobrança do Pelouco Aponta para o Celso ali o Jackson Udsu toma a distância Vai ele Udsu Se fizer ainda tem chance Correu Bateu Bala num canto O goleiro no outro O Udsu Diminui para o Trairagem Três a dois Sendo que o Trairagem Bateu quatro cobranças Fez duas Perdeu duas Guaraci está cem por cento Bateu três E fez três Quem vai para a batida Agora é o goleirão Vai fechar com chave de ouro Será? Pegou uma cobrança E vai fazer a da classificação Se fizer já era É a quarta cobrança Da ABB de Guaraci Se fazer quatro a dois Já deu Edson agora com a responsabilidade De manter o Trairagem vivo Goleirão Jackson na batida Tomou distância Bateu forte no centro do gol 4 a 3 para a equipe da ABB 4 a 2, perdão Para a equipe da ABB 0 a 0 no tempo normal E a equipe da ABB está Classificada para a grande final Próximo domingo Contra a equipe Do Bahia de Uruçuca Que você vai acompanhar Com transmissão ao vivo Da TV ABN No Youtube e no Facebook